Então, vamos continuar aqui o nosso papagaio do Congo, conforme eu falei com vocês, no outro vídeo eu fiz aqui a cabeça, o bico, o olho, agora eu vou fazer esta parte, aqui, isso daqui já fiz e tô fazendo um outro aqui pra mostrar com vocês como é que eu fiz. Ó, vou usar de novo este boleador, o boleador eu vou marcando aqui, ó, as partezinhas brancas, conforme a gente já tinha feito até por aqui, porque ele vai deixando essa partezinha branca, mas você tem que olhar com muito cuidado aonde passa. Quando você chegar aqui pra baixo, ó, as peninhas não vão ficar tão retinhas, então, eu fiz assim, ó, com este movimento, ó, fechei a peninha e fiz este movimento aqui, ó, pra que fique essas pontinhas, dando a ideia da penugem, ó, aqui toda eu fiz isso, tá? Depois, eu peguei o lápis, cinza azulado e dei uma base, vamos dar uma base aqui, ó, nessa parte toda do pescocinho dele. Então, vou até aqui embaixo já fazendo desse jeito, que eu vou separar, vou fazer aqui também. Tá feito isso, o que que eu fiz agora? Peguei o cinza escuro, tá? Que é esse aqui, e fiz a mesma coisa. Principalmente nas partes que são mais escuras dele. Deixa eu mudar aqui. Principalmente nessas partes mais escuras aqui, ó. Olha lá, então você vai notar que o que a gente fez de branquinho vai continuar, porque a ponta dessa plumagem dele é branca. Nisso, a gente já adianta bastante o trabalho. Existe outra forma de fazer? Existe. Mas essa aqui nós estamos fazendo uma coisa mais rápida, tá? Mais aí pra quem tá começando, inclusive, melhor. Agora, abaixo de cada peninha, onde tem o branco, eu vou delimitar assim, ó. Parte de baixo, onde cada um eu vou passar mais. Isso você pode fazer com o lápis de cor ou com o lápis grafite. Eu prefiro o lápis de cor, porque o grafite fica dando um pouco assim de... Eu acho que o grafite, ele dá uma... Um brilho, né? Que o lápis de cor fica mais realista. Em todas as peninhas, peninha por peninha. Nós vamos agora fazer uma a uma. Aqui, aonde ela começa a ficar mais compridinha, pra dar... Aqui são penurgenzinhas. Elas vão assim, agora que a gente continua. Isso vai nela toda, eu vou fazer, eu não vou fazer tudinho, só mostrando pra vocês como é que eu fiz. Como é que pode ajudar a fazer, né? Aqui. É a parte mais, assim, trabalhosa, eu diria, pra fazer aqui, é essa. Daqui pra baixo... Enquanto a gente tem... Aqui pra baixo elas já vão começar a parecer só cinzas mesmo, então a gente já vai fazendo um desenhozinho assim. E aqui também. Aqui que eu fiz foi só... Fiz isso aqui, que elas são clarinhas, não tem a parte branca. Agora, além disso, você pode usar esse lápis aqui, ó, eu tô usando o 7B pra você ainda definir melhor cada peninha, ó. Porque ele vai te dar essa condição, porque a ponta é mais fininha, né? Então, igual eu te falei, você não precisa de usar todo, sempre, o lápis de cor. Mas a gente também não precisa usar também só o grafite, que ele dá um brilho, mas não caso aqui, ó, a gente pode misturar os dois. Ele vai me ajudar a definir ainda mais. Ele pode fazer esse rabisquinho aqui, ó, que a outra, o lápis de cor ficaria difícil, ó. E aí E aí E aí Isso, gente, aqui eu vou levar algum tempo fazer, não dá pra fazer tudo aqui no vídeo, já tô mostrando como fazer E aí você vai fazendo em casa, com paz e na tranquilidade, que aqui às vezes a gente não vai ter facilidade pra fazer Palminha aqui também Olha lá, como fica O branquinho E a serrinha da Isso é nisso que tudo, você pode definir todas elas bem definidinhas assim Toda essa parte, até da cabeça aqui, se você quiser ficar mais nítido Os pontinhos pretos e brancos E aí 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 Tá? Então, neste vídeo que eu queria era fazer essa parte aqui com vocês, já mostrei aqui, você pode fazer aí agora tudo Você é sozinho Você é sozinho, já sabemos como faz, você tem que ir aumentando isso aqui todo Aqui embaixo Aqui embaixo, mais um pouquinho aqui embaixo também, porque ainda não fiz E aí E é isso Eu vou agora, no próximo vídeo Deixa eu terminar essa razinha aqui No próximo vídeo, eu quero fazer essa parte aqui do rabo com vocês Vermelho, a pele vermelha Aqui eu vou ter que pôr um pouquinho de preto, porque a pele dele aqui é preta, né, com cinza escuro. A asinha por dentro. Deixando a ideia das plumas. Aqui também posso dar uma escurecida. Em algum lugar que eu quiser, por mais escuro, também posso ir com preto, tá? Se eu achar que tem que ter mais destaque, a gente pode cumprir, tá vendo? Tá bom? No próximo vídeo eu vou fazer com vocês essa parte aqui, tá? Depois faremos o pé. É, então, aqui eu vou parar por aqui, porque a gente já mostrou como faz, onde a gente pode chegar. E aí eu volto com vocês no nosso próximo vídeo, tá? Então, até lá, muito obrigada a todos que vieram até aqui, que estão nos seguindo aí no canal. Deem a sua opinião e sugestão, né, para o que a gente pode fazer para os nossos próximos vídeos. E até o próximo. E até o próximo.